Nós estamos contentos com o ministro de saúde para cumprir com outra parte da visão que nós estamos executando. Nós temos a visão para melhorar a qualidade de cuidado e serviço, assim, em visão contínua de melhorar a qualidade de cuidado. E também, em focar para a prevenção, ano passado, nós firmamos um acordo de cuidado, um assim chamado Zorg Acordo, para assim nos reenforçar a primeira linha de cuidado, de forma que a nossa amplia e quantidade de prática, que a gente está fazendo ajuda e doctores de casa, de pressão, que não está. Recentemente, nós acabamos de abrir um Hais Arts, onde ainda tem 5 doctores de casa, que vão oferecer serviço no sangue da Biba Paribas de Brugas e Aue. Nós estamos abrindo dois casos de doctores que estão esperando operar para o hospital. Segura casos de doctores que estão na paradeira, que vão brindar mais acessibilidade, na nossa assegurada, que estão na área de paradeira, Pira Plata e Santa Cruz. Também tem 5 doctores de casa que vão oferecer serviço diariamente, tem preocupação também, que não tem de laboratório, que vão ter um outro serviço adicional, com o caso doctores aqui, que vão brindar. E, no futuro, nós estamos premiando também, com o nosso desejo para ter especialistas também, que vão oferecer serviço, que nós estamos contentos com o manejo, que nós estamos mirando a recusão, que nós estamos melhorando a qualidade de cuidado, e serviço no nosso assegurado, no qual está esse aí, que nos meta para oferecer uma melhor qualidade, natura assegurada, para assim ter mais vitalidade também na rua. Para nós, isso é somente importante, a abertura aqui não, essa parte da estratégia que nós delinear para o próximo ano junto com o Ministério da Saúde, que nós estamos trabalhando para reduzir a pressão através de duas linhas, porque isso será fortificação de primeira linha, conforme também o Acordo de Saúde, e o Acordo de Saúde do ano passado. Fortificação de primeira linha significa um par de custos, entre outros, ampliação de quantidade de doctores de casa, assim que nós vamos ter mais doctores de casa para atender nosso assegurado, amplia apoio ao doctores de casa, e será que nós vamos ter amplia quantidade de práticas que entendem para o doctores de casa, e também nós vamos estar introduzindo o POH GGZ, que é para saúde mental, que vai apoiar o doctores de casa para atender as um assunto, as um assunto leve de saúde mental, e não se vai pegar dentro do cuidado da saúde mental. Nós estamos abrindo espaço para quatro doctores de casa extra, muito questão quanto a camina nós estamos calcular, que para o final de ano, nós estamos chegando, 50 doctores de casa, salendo por de 42, 44 doctores de casa. Isso também permitir que o que tem mais doctores de casa, que é assegurado para inscribir o CKG, dor de aliviar o trabalho do doctores de casa, que é pior, e identificar que o doctores de casa também tem mais tempo para atender o que é assegurado onde nós.